Olá pessoal do canal, bem-vindos ao Panela da Gi e olha o que eu trago hoje, praticidade, comidinha rápida feita numa panela só. Filé de frango à parmegiana na frigideira. Vai rodar a vinheta e depois dá uma olhadinha como faz. Bom, o primeiro passo é vocês reservarem o filé de frango. O meu tempero foi alho, chimichurri, um limãozinho, sal, pimenta calabresa que eu uso e um azeite. Mas, eu nem mostrei temperando porque cada um pode usar o tempero que mais gosta, né? Então, ó, vai ficar temperadinho e daqui já vai direto pra frigideira. O meu eu vou levar para a airfryer, tá? Eu costumo fazer os meus filés de frango na airfryer. Se você não tem ou não gosta de usar airfryer, você pode usar a frigideira. Coloca um pouquinho de azeite e vai dourando esse franguinho, esse filé. Aí precisa de massa de tomate, molho, né? E mussarela. Tá? Eu normalmente ralo minhas mussarelas. Eu compro outro pedaço, tá bom? Bom, aqui eu já tinha levado o airfryer. Eu gosto dele assim porque ele fica macio por dentro, mas não fica cru, tá? Dessa mesma forma você consegue fazer na frigideira só selando, deixando bem certinho. Bom, aí na frigideira você vai pôr o seu molho. O molho que você quiser. Se você quiser molho à polonhesa, molho ao sugo, molho caseiro. O meu é molho caseiro. Eu mostrei só ali o industrial pra que vocês... Se vocês não fazem o molho caseiro, vocês podem usar o molho industrial, comprado fora. Aí vocês vão colocando, ó, os filézinhos nesse molhinho. Gente, deixa seu likezinho pra mim enquanto a gente vai colocando esses frangos ali no molho. Vai aí, ó, dá o seu like porque você me ajuda, você fortalece o meu canal. E também se inscreve nesse botãozinho vermelho. Ativa o sininho que aí você recebe minhas receitas de primeira mão, tá? Então, ó, conto com vocês, hein? Deixa um likezinho pra mim aí, né? Bom, ó, dá uma ajeitadinha. É muito prática essa receita e rápida. Agora vocês vão adicionando a mussarela por cima. Não reparem que a minha mussarela eu cortei à mão, tá? Não quis ralar, mas não faz diferença nenhuma. Vocês vão ver lá na frente. Eu ando comprando as mussarelas em pedaço. É até uma dica que eu falo pra vocês, tá? Em mercados, grandes mercados, tampem, tá? E deixe reduzir um pouco o molho. Em grandes mercados, vocês compram pagando muito menos, ó. Agora vamos jogar um manjericãozinho, mas aí também é a gosto. Já tá bom pra desligar. Eu servi com o meu arroz, ó, tá ali do ladinho. O meu arroz integral, tá? Com a saladinha. Eu servi assim. Olha que delícia. Ah, olha isso, ó. Eu tô tirando pra mostrar pra vocês. Não esqueça do meu like. Não esqueçam de se inscrever no canal. E você, ó, que se inscreveu, um beijo em cada um de vocês. Obrigada. Tô de olho em tudo. Muito feliz, por sinal. Não fica lindo, gente? Sabe quanto tempo eu demorei? Uns 20, 25 minutos. Beijo da Gi. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.